Isso é o rejeitário, isso é o rejeitário Via, no seu abraço vem me faz Virar com seu jeito de amar-me Mel, mel, no seu beijo queimem Mel, meu, teu desejo queimem Mel, meu, meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te verei e vou te amar E para sempre te amarei Eu te amarei Sem olhar me excitar E deixar meu corpo em chamas Eu vou às alturas Quando você me ama, vou ser prazer Só você tem o dom de me sentir De me fazer feliz Tem mel, no seu beijo tem mel Mel, teu desejo tem mel Meu, meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Eu te amarei É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei E para sempre te amarei E para sempre te amarei